olá pessoal tudo bem espero que sim olha só essas imagens que foram selecionadas que vai servir de incentivo para próximo vídeo se você gostou de alguma dessas imagens aí deixa o seu comentário e diz qual imagem você gostou para mim certo e saiba que eu gosto muito de vocês comigo beijo E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto